Boa noite, nós estamos aqui em Bertioga, né? O que aconteceu, miga? Oi? Oi, oi, oi. Calma, desce. Tá feliz, miga? Sim. É o Muca, caralho. Mas hoje é o Muca. Caraca, o nego tá feliz por causa do Muca, né? Por causa dele. Convite desse velhote aqui, eu vim aqui pra Bertioga. Muito obrigado pelo convite, viu? Velhote. Oi. Você tá surdo? Muito obrigado pelo convite hoje, viu? Desabençoe. Cara, eu que agradeço a sua presença inenarrável. Você é um cara sensacional. Ah, é fofo. É de coração agora. Quando eu morrer, que não falta muito, você vai ser meu sucessor. Muito obrigado. Você é um moleque de coração bom. Você é um cara da hora. Só falta talento. Esculachou, elogiou. Depois esculachou o Muca, que é foda. A gente deve ir com o tempo, né, amor? Você começou com 30 e poucos anos. Às vezes sim, às vezes... Caralho, o Muca realmente deve estar beirando uns 50, né? Às vezes não, não. É, acontece. Quer me dar um beijo de crescidão? O Muca dá selinho em todo mundo, cara. Que viaja é essa, irmão? Não, 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 não. Vai! Vai chamar de lá. Tem que fazer girar o conteúdo, porra. Que fofinho. Um brinde ao velhote. Tem siroque aqui, a câmera bem, ó. Cachaça. Um brinde ao Muca velhote. Olha o Twin. Olha o Twin. Olha o Twin. Você vai morrer. A olhadinha dela ali, que ela queria muito, hein? Vira! 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 O Muca passa o pé, né? Vira! Vira! Tô muito louco! Oi? Bateu aí? Oi? O que que tem aí dentro? Tiroque, cara. Tipo assim, eu não sei, eu tô vendo esse vídeo agora porque você me falou, esse maluco aqui, ele é mais do estilo entrevistar, né? Tipo assim, ele não fica tentando pegar de mina igual o mosquitão, né? Porque, porra, aí eu não sei quem tá copiando quem, né? Cara, é o bagulho louco. Essa porra vira, vira! Vou virar, você me dá um beijinho na boca de língua? Que papo é esse? Beijo a cachaça. Vai ficar muito louco! Mano, e esse maraca aqui? Pode analisar seu cabelo? Dá vontade. Me deixa a mão primeiramente. Bom dinheiro. Ah, ele faz vídeo de fantasia. Ah, boa, boa. Pô, obrigado pela indicação. Gosto de coisa assim, mano. Gosto de coisa assim. Gosto de reagir a essas paradas de gente assim. Sou danado daqui, ó. Esse tipo de conteúdo, eu quero dizer. Eu vi isso. Aqui no Vale de São Paulo. Quer uma? Hã? Agora eu, agora eu. Ah, maçãum maromba. Tô aqui vendo o microfone aqui, maçãum maromba. Agora que eu vi. Tudo bem, amiga, com você? Tudo bem, amigo. Tá fazendo o quê de boa aqui, meu? Vendo a Clara Groove, né? Agora eu vou tirar uma foto com o Muca. Todo mundo quer ver o Muca, mano. Clara Groove, você quer tomar musquinha dela? É... Vai passar mal! Que porra é essa, mano? Tá de parabéns. Nequinha, tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirra. Caralho. E o que é o maluco? Agora eu parei exatamente na cena, irmão. Olha isso, o maluco. Meu Deus do céu, cara. Conseguiu virar. O que é isso daqui? House. Você acha que eu tô com bapho, mano? Você virou o copo inteiro. Hã? Ai, filho da puta, vai todo mundo. Caracas. Ele pegou um traveco. É, era o primeiro peixe dele do ano. Não, mas você tem preconceito. Pena 2022. Você é com preconceito. Não tenho, não tenho, não tenho. Ah, bom. Não pretende ver teu shape, não? Hã? Com certeza. Mulher, ela tá aqui uma loucura, amiga. Estamos aqui, valeu, galera. Tudo junto. Beijo, beijo, Tioga. Tioga. Não entendi nada, mano. Loucura, mano. Só tem louco nessa porra, mano. E você, amiga, tem quantos anos? 19. Por que você tá me olhando assim, ó? Não. Tô sem disfalizar, meu irmão. Pra quem? Pra você. O que era aqui? Uma mulher me dando bola. Você tá com a boquinha meia borrada, né? Beijar uns novinhos, né? Dei muitos beijos nessa noite. Gata, hein? Ah, você é uma danadinha mesmo. Gatinha essa daí, hein? É, você me deu. Danadinha. Tô brincando. Eu te amo. Eu te amo, boy. Hã? Não vou falar o nome dele, mas ele sabe que é ele. Tá bom. Foi eu, né, meu? Não vou nem te falar. Você tiraria o meu bebê? Será? Tô te perguntando. Porra, ela falou que amava o cara e vai dar beijo no Thiagão. Não! Hã! Ih! Deu fora, porra. Fiel, fiel, fiel. Fiel, fiel, boy. Você acha engraçado, né? Porque não é com você. Não, mas tipo, eu vou tomar... Tô cansado de ser humilhado pelas mulheres. Ah, ou a mesma coisa de mim, né? Toda hora de tomar fora. Eu não tenho tanto... Aí pronto, pô. Um beijo do amigo. Ô, meu amigo! Oi, 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 oi! Oi! E aí, mano? Mano, que piso igual sou você tem, meu parceiro? Vamos se beijar. Vamos. Iiii... E esse cabelinho, hein? Lá, ele... Por que você não beijou? Ah, mano, porque eu sou tímido, só fora das câmeras. Thiagão, qual foi, porra? Mano, e esse cabelinho aqui, mano? Mano, que porra de vídeo é esse, cara? Pelo amor de Deus, cadê a Hermina, porra? É que gosto. Da hora de tomar fora da carmina. Que cara carinhoso, meu. Que cachaça faz. Aí, na moral, quando a gente vai editando isso, eu canto nesse fogo, moleque. Vai tomar no teu... Mas você tá falando isso pra mim, que eu mesmo que edito nos meus vídeos? Não, não, não. É, eu vi aí, lascou. Opa, e esse olho vermelho já, meu parceiro? Conjunto e vinte. Tô sabendo. Conjunto e vinte. O que você se muda aí atrás, aí? Água gelada, hidrata. Posso beber um pouquinho? Água é bom demais, né, mano? Bebe um golinho da minha água aí, irmão, pra hidratar. É porque é do poço, essa é do poço. Beba aí. Gostoso aqui só, né? Essa água aí é uma delícia. Bebe, não estraga, não. Isso aqui pra lavar o corpo é uma delícia. Eita, que microfonão. Ei, que é isso aqui que tá acontecendo? Tá passando mal? Você não costuma... Você alérgica à água, é? Você alérgica à água? Não sei. Essa água aí é algo que o parceiro não bebe, cara. Isso aí é complicado mesmo, bagulho. É porque é de poço. Você só bebe potável, né? Playboy. O tal do Playboy é uma desgraça, rapaz. Só bebe água potável. Água natural. Caracas. Tá atrapalhando aqui, irmão. Tá atrapalhando... Ô, tu tá atrapalhando aqui, irmão. Tu tá atrapalhando aqui, ó. Peraí, cara. Eu fiz isso, hein. O tal do Playboy chupa... Como conhecer um Playboy? Ó, você acha que ficou com o que eu disse no vídeo? Tá suave, tá suave. Tá, beleza. Não, calma. Continua aí essa porra. Como conhecer um Playboy? Segura aqui, câmera. Mano, caralho. O moleque tá surre. Mostrou a merda dele, cara. Rostinho de chupa-rola. Eu amo. Ok. Cabelo bom. Um metro e cinquenta e cinco. Ô, ele acabou de... Roupa de marca. Ele tá... Isso é um Playboy, valeu? O tal do Playboy é um talco mesmo. Não, eu vou pra fazer essa porra. Quer me comer ainda, ainda mais? Meu shape não tá falando por mim, mano. Eu tenho que meter o shape esse ano. Mas como meter o shape você tá com o maior bafo de cigarro, seu nóia. Ah, mas é droguinha mesmo. Não, eu só fumo quando eu bebo. Mas foda que eu tô bebendo todo dia. Seu nóia. Aproveitando que ele apareceu aí, eu gostaria de falar que a Los Grandes é muito, mas muito, muito maior que o Flux, tá? É isso. Só uma farpinha mesmo, né? Aproveitando. Porra. Mas no cu do Flux. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aí o que você gostou. Se você quer eu mais vezes no canal, agora diferente de tá com ele com a gostosa do peitão, já comenta aí. É nóis. Inscreve com o que ele tá aqui logo no pingulho, hein? Cê beijando, mano. Tomar no cu pra rola. Gostei, gostei. Me inscrevei.